E o governo iniciou hoje em Altamira, no Pará, a Operação Cidadania Xingu. Ela reúne uma série de ações para facilitar a vida do cidadão. A repórter Luciana Vasconcelos está acompanhando a movimentação por lá. Então, Luciana, nós temos novidades por aí? Olá, Adriana, tudo bom? Eu estou aqui em Altamira, onde está acontecendo essa primeira Operação Xingu. Adriana, daqui a pouco os ministros Luiz Sérgio da Pesca e Augusto Florenci, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros representantes do governo, vão andar pela área para conhecer um pouquinho dos serviços que estão sendo prestados à população. Serviços como cadastro de regularização de terras e emissão de documentos. Agora, eu vou conversar com o ministro da Pesca, Luiz Sérgio. Ministro, como é que o senhor está vendo essa operação, essa primeira ação? Extremamente positiva, porque todo grande empreendimento gera expectativa, geram perguntas, traz uma certa ansiedade das pessoas. E esta Operação Cidadania no Xingu, a primeira de uma sequência que teremos nos outros municípios que estão no entorno deste empreendimento é, acima de tudo, a presença do governo federal junto aos municípios, junto àqueles que aqui vivem e que aqui trabalham, para poder, mais uma vez, reafirmar, agora não com discurso, mas com ações concretas, de que o governo federal vai estar junto com a população desta região, para que nós possamos minimizar o máximo, principalmente os impactos sociais, levando com que a população daqui possa ter uma qualificação para participar deste momento, possa se qualificar para ser empregado neste empreendimento, para que os municípios do entorno possam solucionar os problemas que venham em decorrência do impacto social. Então, esta sequência de atos que teremos, como esse que inauguramos hoje aqui, ele é muito importante porque ele reafirma o compromisso do governo federal com a população desta região. A população, ela sente falta, ministro, da presença do governo, da presença do governo federal, principalmente por causa desta usina, e a Operação Cidadania Xingu é uma dessas ações? A operação é a presença do governo para mostrar à população que nós estamos solidários às suas reivindicações e junto com elas nós vamos encaminhar as soluções reivindicadas por eles. O governo amplia a presença aqui no estado, mas não só com a Operação Cidadania Xingu. Tem outras operações planejadas? Tem outras operações que serão realizadas nos outros municípios que terão o impacto do empreendimento, que vão estar no entorno do empreendimento. Então, todos terão a mesma atenção e estarão no foco da preocupação do governo federal. E no plano de desenvolvimento sustentável, fala que a pesca é uma área muito importante para esta região, não é isso, ministro? A pesca tem um peso muito importante em toda a região norte do país. A pesca é aquilo que está dentro da própria cultura das pessoas desta região. Nesta região do país se consome muito pescado. Como o empreendimento é no rio, haverá lagos, há uma certa preocupação de todos aqueles que vivem da pesca com o empreendimento. E nós estamos aqui para, acima de tudo, debater com eles de que nós vamos investir principalmente na aquicultura, na criação de peixes. Para se ter uma ideia, se pegarmos 1% do lago, nós poderemos produzir 90 mil toneladas de peixes. Então, o lago também é uma oportunidade econômica para essa região. E nós estamos debatendo isso aqui com as colônias de pescadores, com os pescadores, para mostrar que o lago é também uma oportunidade econômica de geração de emprego para a população pescadora dessa região. Então, é uma área que tem muito potencial a peça aqui nessa região. Tem muito potencial. E tem o potencial que, acima de tudo, tem uma variação muito grande de espécies, que já se tem o controle da sua criação em cativeiro. Além disso, o peixe é muito bom para o cidadão. Bom para o cidadão, bom para a saúde e para esta região muito importante pelos empregos que geram e pela proteína barata que chega à mesa da população.